Hospital de Amor apresenta Podcast Meu Filho Tem Câncer E Agora Olá pessoal, começamos hoje uma nova série na Frequência Podcast H.A. O nome da série é Meu Filho Tem Câncer E Agora Vamos falar sobre os tipos mais comuns de câncer enquanto juvenil e os assuntos que envolvem famílias, pacientes, profissionais e muito mais. Eu sou Débora Rebolo e te convido a vir com a gente. Toda trajetória tem um início. Às vezes, os primeiros passos são os mais difíceis. É uma caminhada que muitas vezes não se sabe quão longa vai ser. Após a notícia que o filho tem câncer, muitos pais familiares paralisam e precisam correr contra o tempo para que essa criança ou adolescente inicie o tratamento o mais rápido possível. Para muitos de nós, a jornada começa. Mas, falando de câncer infantil juvenil, a caminhada começa muito mais cedo. E, às vezes, nem chamamos de caminhada. Chamamos de peregrinação. Vamos abordar a peregrinação em outro momento do nosso podcast. Falamos em início, caminhada, jornada, porque a gente quer entender um pouquinho a jornada e os caminhos que trouxeram os meus dois convidados hoje aqui. Para essa estreia, nós convidamos dois pediatras que fazem parte da história do Hospital de Amor Infanto Juvenil. Dr. Luiz Fernando e Dr. Érica, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom, para começar, Dr. Luiz, poderia se apresentar um pouquinho para a gente, dizer como que o senhor se encontrou na oncologia pediátrica ou se foi a oncologia pediátrica que te encontrou. Obrigado, Débora. Na verdade, esse ano faz 40 anos que eu comecei a residência de oncologia pediátrica. Naquele momento, praticamente 70% das crianças morriam. E eu, sinceramente, eu não sei por que que eu fui prestar a residência de oncologia pediátrica. Eu sabia que eu queria ser pediatra durante a experiência da residência de pediatria e também do internato no quinto e sexto ano. Então, coincidentemente, as crianças que eu cuidava, os leitos que eu era responsável, vinham muitas crianças com leucemia e tumores. Então, eu não tinha formação nenhuma, mas elas sempre eram admitidas nos hospitais nos leitos que eu era responsável. E eu fui tomando contato com a doença. Durante a minha graduação, na parte formal da graduação, eu não tive nenhuma aula de câncer infantil. E na prática, quando eles me deram os leitos no quinto e no sexto ano para cuidar, é óbvio que eu tinha preceptores. Mas foi o meu primeiro contato. E era muito desafiador, porque quase todas as crianças morriam. E aquilo foi me deixando inconformado, foi me deixando com uma missão, eu acho, e com uma vontade de que, já que eu gostava de estudar, que eu utilizasse o meu conhecimento, a minha possibilidade de estudar para, quem sabe, melhorar essa realidade. Então, depois que eu fiz pediatria geral, eu prestei a residência no Hospital A.C. Camargo, em São Paulo, que era um centro muito grande, que tinha mais de 600 crianças por ano, que chegavam admitidas. Então, o volume era muito grande. e ali eu fiz três anos de Oncologia Pediátrica. Mas as sobrevidas, como eu falei, eram bastante baixas. O desafio era diário. Todo mundo estava começando. As primeiras drogas da Oncologia Pediátrica, elas saíram no final dos anos 60. Então, muitas das medicações novas, muitas da forma de tratar que hoje nós fazemos, é totalmente diferente do que a gente começou. Só que nunca deixei esse espírito desafiador de querer melhorar, melhorar, melhorar. E, graças a Deus, 40 anos depois, a curva se inverte. Hoje, no Brasil e em Barretos, mais de 70% das crianças são curadas. No mundo, passa de 80% nos países desenvolvidos. Agora, nos países mais pobres, essa chance de cura ainda é muito baixa. Alguns países é abaixo de 50%. O que me trouxe um novo desafio agora também. Doutor, eu não sei dizer se foi o senhor que escolheu ou ela que escolheu. Acho que foi um misto. Vamos ouvir um pouquinho agora da doutora Erika, que foi a nossa primeira médica pediatra aqui do Hospital Infantil. Desde quando ainda nem tinha, né, do Hospital Infantil. Você vem de uma família de cirurgiões. Como que a Oncologia Pediátrica entrou na sua vida? Eu acho que eu estou como o doutor Luiz. Eu não sei responder essa pergunta. Na verdade, eu não sei nem porque eu fui fazer pediatria. Eu acompanhava um serviço de Oncologia Clínica durante a faculdade. Na verdade, numa tentativa de ajudar, né, fazer a primeira anamnese, aquelas, né, muitas queixas e tudo mais. Então, esse foi um estágio que eu fiz durante a faculdade. E aí, eu não sei porquê, na hora de fazer a prova de residência, eu fiz o X na pediatria. E as coisas foram acontecendo, né, da pediatria, fui para a Oncologia Pediátrica. Mas eu acho que a ficha caiu há 24 anos atrás, quando cheguei aqui, né. E como você falou, não tinha o Hospital Infantil, não tinha Oncologia Pediátrica. E aí, eu acho que eu me tornei Oncologista Pediátrica, né, porque eu tinha que cuidar de algumas crianças que estavam chegando. E aí, eu acho que eu me tornei Oncologista Pediátrica. Precisavam de alguém, né. Precisavam de alguém. E aí, aos poucos, nós fomos agregando, né. E aí, eu acho que a gente pode até complementar que você, como a nossa apresentadora, chegou, né, para adicionar nesse time. E aí, eu acho que as coisas aconteceram, né. A gente foi, eu acho que a Oncologia Pediátrica que encontrou a gente. Bom, você já deu uma introduzida aí, que é que eu sou parte desse time também com muito orgulho. Mas eu tenho total tranquilidade de dizer que sorte da Oncologia Pediátrica, principalmente a nossa, ter tido vocês aqui. E que a gente ainda tem um longo caminho para desbravar e muita diferença ainda para fazer com essas crianças. Bom, eu vou lançar uma pergunta agora, não especificamente para vocês. A gente pode fazer um bate-papo, mas eu acho que é algo um pouco delicado. Pensando do nosso podcast, né, meu filho tem câncer e agora. Vocês acham que a notícia do câncer para uma criança, assim, o impacto para a família ou para os parentes é sempre devastador? Ou a gente pode ver de uma outra maneira? Bom, eu acho que se a gente considerar que ainda há um estigma muito grande sobre o câncer e que também considerando que adultos morrem muito mais do que criança, é muito comum a gente ver quando uma criança tem câncer que outras pessoas na família já tenham tido amigos, parentes e que perderam essas pessoas adultas. Então, esse estigma, ele existe, ele ainda não foi embora, as pessoas vêm com esse medo porque elas têm experiências passadas de pessoas queridas, amigas, parentes que morreram de câncer. Então, ele é devastador na medida de que a família, primeiro, não é todo mundo que sabe que existe câncer em criança, porque o câncer em criança é raro. Então, quando a família percebe, os pais percebem, alguém dá um diagnóstico de câncer naquele filho, ele passa a ser devastador porque toda essa memória do passado, de toda a família, vem junto. Então, isso é bastante preocupante porque, em geral, como eu falei, as chances de cura são muito altas. Aí, vem a história da peregrinação que você disse que vai abordar num outro momento, que também os pais acabam procurando médicos na sua cidade de origem, alguns não são especialistas e o tempo vai passando. E quanto mais passa para chegar num centro especializado, mais aflita fica aquela família porque ela quer que o tratamento comece o mais rápido possível, ela quer saber do tratamento, ela quer saber como vai ser. Então, eu acho que não deveria ser devastador se todo mundo compreendesse que hoje a maioria das crianças que chegam precoce são curadas. Mas ainda é um ponto que nós temos que trabalhar muito na sociedade para tirar esse estigma. O doutor Luiz tocou num ponto muito interessante que quando a gente fala de câncer infantil, a gente vê o impacto em toda a família. A gente não vê só o paciente impactado. Então, doutora Erika, quando a gente fala de impacto do diagnóstico, o doutor Luiz trouxe essa questão do envolvimento da família, essa necessidade de começar o mais rápido possível o tratamento, né, e essa questão devastadora, a doutora acha que o impacto é o mesmo na criança ou no adolescente ou nos pais? Assim, todo mundo acha devastador? Acho que são muitos sofrimentos invisíveis, né, que eu acho que a nossa função como oncologista, como parte da equipe, não só o oncologista, tentar desvendar esses sofrimentos e ajudar. Eu acho que cada um tem o seu, não sei comparar qual que seria maior, né, mas eu acho que o pai tem aquela projeção sempre, né, de que o filho, na hora que ele nasce, o pai já imagina que ele é palmeirense, que ele vai casar, que ele vai ter tal profissão, então, na hora que tem uma doença que ameaça a vida, né, tudo isso muda, né, começam a haver questionamentos. A criança pequena, ela é privada, né, de muitas coisas, de convívios, de escola, e o adolescente da vida dele, né, do adolescer, das descobertas. Então, eu acho que são muitos e são diferentes, né, e eu acho que, assim, a nossa maestria está em administrar essas diferentes faixas etárias, né, que a gente, como pediatra, a gente não lida com um órgão como, né, o cardiologista e tudo mais, a gente lida com uma fase de desenvolvimento. Então, aí já são coisas distintas, né, e cada uma dentro do seu, né, quando acontece um diagnóstico de uma doença que ameaça, né, por mais que a gente saiba que o prognóstico hoje, ele melhorou muito, a tecnologia cada vez avança mais, a gente sabe que é uma doença que ameaça a vida, né, não só pela própria doença, mas o tratamento a gente sabe que ele traz riscos e isso está presente de uma forma ou de outra em cada um, né, na criança pequena, no adolescente ou nos pais. Acho que esse é um ponto muito importante quando a gente escolhe a oncologia pediátrica, a gente sabe que a criança não é um adulto em miniatura, né, e a gente precisa entender essas particularidades de cada fase, né, de cada etapa da vida. Doutor Luiz, um desafio agora aqui, puxei na memória, o senhor lembra de algum pai ou alguma mãe que chegou para o senhor e perguntou logo após o diagnóstico e perguntou assim, e agora? O senhor acha que tem alguma coisa implícita nesse agora que eles querem saber ou não sabem o que dizer e dizem e agora? Como é que o senhor... Eu acho que eles não sabem o que vão passar. Eles têm ideias, como eu disse, de adultos que sofreram, que a maioria morreu, então, o que está atrás dessa pergunta e agora, eles não têm coragem de fazer diretamente, meu filho vai morrer, mas eu acho que atrás do e agora significa o que que vem para a gente agora? Quais são as perspectivas? Como é que vai ser o tratamento? Como nós vamos enfrentar isso? de onde eu vou tirar forças para poder ajudar meu filho a passar por isso? Quais são as etapas? Então, acho que o e agora tem várias perguntas dentro dela e a gente tem que ter a delicadeza de escutar num primeiro momento mais do que falar e ir puxando alguma conversa para ver como que a família é estruturada, o que é possível dizer logo no começo e o que a gente tem que ter a delicadeza de ir colocando aos poucos. Sentir a família, sentir que crenças ela tem, sentir se é uma família estruturada. Em geral, a gente, na primeira consulta, a gente vê outros familiares presentes, tentando ouvir junto, porque os pais às vezes, num primeiro momento, isso já é descrito na literatura, muito do que a gente diz nos primeiros dias, eles não vão captar, eles não retém a informação, então é importante, e em geral vem outras pessoas da família. Eu acho, Débora, que tem muita pergunta atrás do e agora. Realmente, doutor, eu acho que esse e agora, ele devolve para o profissional, né? Agora está contigo, né? Quando a gente estuda um pouquinho comunicação, a verdade, a gente espera por esse e agora. Essa era a minha próxima pergunta. Tem uma receita, doutora, para falar disso? Tem até uma receita, né? É lógico que eu acho que a receita no dia a dia, cada um vai moldando a sua maneira, mas a gente, né, hoje já com um pouquinho mais de experiência, afinal, estamos aqui como os mais antigos da casa, a gente pode falar assim, a gente vê que os jovens, às vezes, eles são um pouco mais afoitos, né? Então, eles têm um diagnóstico na mão, eles já querem passar o diagnóstico, já querem passar como vai ser o tratamento, tentar fazer um plano, pensando que assim eles vão acalmar um pouco a família, ajudar um pouco a família. Mas, na verdade, a gente sabe, é por estudos, que a família só está pronta na hora que ela questiona, e agora? Né? Porque antes ela está perdida em todos esses sofrimentos, muitas vezes, como eu falei, invisíveis, que às vezes a gente ainda não está sabendo, né? Então, ela está pensando como vai ser o emprego, como vai ser o outro filho, como que vai ser mudar para Barretos, ela está a 3 mil quilômetros, então, é uma questão, eu acho que, muito interessante, eu acho que assim, inclusive o nome do podcast, ele é brilhante, porque é isso, né? A gente espera por esse agora, e eu acho que a família também espera por esse agora, mas eu concordo plenamente com o doutor Luiz, que quando eles fazem essa fala, né? Eles não sabem o que tem por trás. E às vezes eles nem estão preparados, ou não querem ouvir, né? Eu acho que a doutora tem um pouquinho dessa experiência, eu me lembro quando eu cheguei, eu vim muito crua, né? E você me pegou na mão e falou, é esse mundo que você quer para a sua vida profissional, então vamos mergulhar. E eu me lembro que uma das coisas mais difíceis que a gente trabalhou junto foi essa questão da má notícia, né? O doutor Luiz trouxe os dados muito bons que hoje em dia a gente tem 80% de chance de cura, 90% para alguns diagnósticos, né? Mas isso não é para todo diagnóstico, a gente ainda vai falar quais são os implicadores nessa sobrevivência, né? E para aquela mãe, eu acho que por mais que às vezes você dê dados até de números, é difícil você falar assim, né? Será que eu estou mesmo nos 80%? Ou será que eu estou nos 20%? Olhando para o filho e vendo o filho sofrer com dor, com tumorações às vezes visíveis, com palidez, com tantos sintomas, né? Então, e com tudo que ela passou para chegar, né? Ou tudo que ela ouviu até chegar. Então, eu acho que mesmo a gente tentando dar essa segurança um pouco maior de que, olha, o prognóstico é bom, tentando acolher nesse sentido, né? Sempre fica aquela dúvida, né? E tudo que eu estou vendo, e tudo que eu escutei. E eu acho que tem uma coisa delicada aqui, doutora, eu acho que o senhor também deve ter passado por isso, que é o momento do diagnóstico, né? O que que o adolescente entende, o que que a criança entende, o que que a mãe entende, às vezes eles não estão no mesmo momento. Eu me lembro de uma vez que um adolescente entrou na minha sala me pedindo ajuda porque a doença dele tinha progredido e ele não queria que a mãe dele soubesse que ele sabia, né? Como é que vocês diante dessa situação de ter que trazer a verdade, ter que trabalhar a verdade, principalmente o adolescente que ele precisa ter, tomar a sua própria decisão, né? Existe uma receita pra isso ou cada caso é um e como é que vocês, né? Se vocês já tiveram essa experiência, como é que vocês enfrentaram isso de um achar que o outro não sabe, por favor, doutora, não conta pra ele, na verdade ele já sabe, enfim, conta um pouquinho aí como é que foi pra vocês. Eu acho que tem que ter a capacidade de ouvir e saber também que cada núcleo familiar tem a sua dinâmica, então nós temos que ter também a capacidade de entrar um pouquinho nessa dinâmica e respeitando o adolescente, mas sabendo que muitas das decisões vão ter que ser compartilhadas com a família. O adolescente menor de idade, ele não está pronto, ele não está maduro pra todas as decisões, embora faz parte do adolescente achar que ele já sabe tudo e que ele pode escolher tudo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio muito grande entre deixar o adolescente se expressar, conquistar a amizade dele e aproximação com ele pra aos poucos e mostrando pra ele que tem caminhos que ele ainda não conhece e que podem ser melhores do que o que ele está pensando e ao mesmo tempo respeitar a dinâmica daquela família. É claro que tem adolescente que não tem os pais por perto, quem vem é a avó, tem adolescente que quem traz é o tio, porque cada família é de um jeito, eu acho que a gente tem que respeitar essa dinâmica pra depois ir aos pouquinhos respeitando essa vontade do adolescente o quanto possível e tentando conquistá-lo pra mostrar que o caminho poderá ser outro se necessário. O doutor tocou numa questão muito delicada que é se é possível, não dá pra colocar todo mundo e dizer que funciona uma forminha e dizer que funciona assim. Você já passou por isso, doutora? Eu acho que sim. Cada família, como o doutor Luiz acabou de comentar, tem as suas particularidades. eu acho que uma coisa tem que ficar clara, a verdade sempre é necessária, porque a gente precisa da colaboração do paciente, então se ele entender o que está acontecendo, teoricamente ele tende a colaborar mais do que... Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de que ninguém precisa ser cruel, então a gente não pode ser um mal maior do que o próprio mal. Então isso é um princípio que eu acho que a gente tem que falar a verdade, uma verdade que a família suporte, que o paciente suporte, então ela pode ser aos poucos e a gente tem que deixar isso muito bem combinado com essas famílias que geralmente os pais que pedem não fale para o meu filho, que a gente não pode esconder nada porque a gente precisa ter uma boa relação. Então a partir do momento que ele questiona, nós vamos ter que responder. O nosso código de ética diz isso e a gente tem que deixar isso claro para a família que não é uma quebra com a família, na verdade a gente não pode quebrar com o paciente, a relação. E a gente sabe que quando a notícia é dada e ela é dada de um jeito empático que a gente faz com compaixão e ele percebe que a gente está cuidando, ela não faz o mal, pelo contrário, ele entende e eu acho que ele enfrenta melhor toda a doença e tudo que vem junto. Com certeza. Eu acho que contar com esse apoio e eles sentirem que a gente está junto faz toda a diferença. A gente falou um pouquinho sobre os traumas, sobre o impacto do diagnóstico, a nossa pressa dentro da oncologia pediátrica de iniciar o mais rápido possível e muitas vezes a vida do paciente e da família ela tende a dar uma paralisada. Parece que todo o foco vai para o tratamento, tudo para o tratamento. Vocês acham que dá para levar a vida em paralelo ou vocês acreditam que a vida tem que paralisar mesmo e só retomar depois do tratamento? Olha, eu acho que a gente passou de novo por diferentes situações dependendo de como a família está estruturada. Se a família tem vários filhos e um deles é que está doente, quem vai cuidar dos irmãozinhos? Então exigir que o pai e a mãe fiquem o tempo todo em período integral cuidando desse filho às vezes é difícil. se eles vão e eles estão estruturados pelos avós, pelos tios, há uma forma distinta de olhar para essa família e perceber que então o pai e a mãe podem ficar mais atentos porque tem alguém por trás ajudando. Mas nunca esquecer de mostrar para os irmãos de que aqueles pais naquele momento estão se dedicando ao cuidado do irmão que está doente, mas que esses irmãos não são esquecidos. E sempre compartilhar com os irmãos esse momento, porque há uma tendência dos pais muitas vezes de focar só no filho doente e os outros filhos se ressentem muito. Então acho que na verdade toda a família ela fica doente, toda a família precisa de cuidado. Acho que em alguns períodos do tratamento onde decisões importantes têm que ser compartilhadas, no caso de eventual necessidade de alguma cirurgia mais difícil, mais complicada ou algum tratamento que pode deixar alguma sequela ou algum efeito agudo que a gente sabe que os pais precisam entender disso, eu acho que quando possível sim, sempre compartilhar com o pai e com a mãe e com quem estiver presente, porque as reações desse paciente durante o tratamento vai afetar a todos. Então acho que é uma coisa que sim, acho que deve ser na medida do possível compartilhada e a dedicação sim, deveria ser de todos, cada um fazendo seu papel. A maioria das vezes o tratamento é longo e eu acho que ele tem diferentes momentos. Logo após o diagnóstico, normalmente a gente fala o primeiro mês, é um período de adaptação, de adaptação à nova realidade, eu acho que nesse momento muitas coisas ficam suspensas mesmo, não só do paciente, mas da família, muitas vezes eles têm muitos sintomas, então ele tem muito hospital na história, mas a gente vê tratamentos longos aonde é possível o paciente retomar a escola, a gente contato com irmãos, contato com a comunidade, a sociedade, então a gente incentiva isso, porque não dá para eu simplesmente chegar para uma família e falar, olha, são dois anos só dedicado a isso, um ano só dedicado a isso. Para tudo dois anos. Exatamente, quando eu vou falar com um adolescente que ele não vai sair por dois anos, que ele não vai, então eu acho que são momentos diferentes e que eu acho que a gente tem que ir conforme é a trajetória da doença, então momentos que ele tem, acaba de ter um diagnóstico, é o que eu falei, é um momento de estresse mesmo que eu acho que tudo fica meio suspenso, depois as coisas se acomodam, chegam momentos que, como o doutor Luiz acabou de falar, chega um momento de tratamento local, de uma cirurgia, então volta até o estresse, então acho que ele fica muito oscilando, é meio que uma onda, que a família acho que em tudo vai junto nisso. A gente vê muitas dificuldades, lógico, de famílias que estão muito distantes e que muitas vezes até querem, até podem e não conseguem ter essa retomada social, então hoje o hospital oferece uma escola hospitalar, então essa parte a gente consegue, estamos tentando colocar alguma coisa na parte social para os adolescentes, então que eles consigam ter um encontro pelo menos, porque são adolescentes que muitas vezes adoleceram dentro do hospital doentes e não tiveram oportunidade de sair numa festinha, num barzinho e tudo mais, então eu acho que são momentos diferentes e depende de cada paciente, de cada família, de cada contexto, de cada, aonde ele está. Eu vejo isso muito claro aqui no hospital, nesses 24 anos da doutora e os meus quase isso aqui, que a gente tenta, doutor Luiz, doutor Luiz quando chegou também abraçou essa ideia de fazer a vida em paralelo, porque a vida não pode parar, a gente não quer que ela pare, a gente trata para que ela continue e levar a vida em paralelo dentro de um hospital, ela exige uma delicadeza também, um rigor nos protocolos, por exemplo, a gente faz festa de aniversário, a gente tem um calendário de carnaval, páscoa, natal, a gente tem parceiros, o nosso papai noel ele chega de helicóptero, ele não tem um trenó, chega de helicóptero, o coelho da páscoa também, e tudo precisa ser adaptado, porque essas crianças não podem viver fora, como se isso não existisse mais, existe uma ruptura quando tem o diagnóstico, o tratamento, então a gente tenta trazer isso para que eles entendam que a vida continua, tem um paralelo aí, o doutor Luiz tem uma fala muito forte no vídeo institucional de que eles precisam lembrar que eles tiveram câncer, mas eles não precisam só lembrar das coisas ruins, o tratamento é agressivo, eles vão ficar com cicatrizes, marcas visíveis e invisíveis, mas a gente, o esforço da equipe em levar a vida em paralelo, a doutora disse, falou, semana retrasada, vocês levaram os adolescentes para um barzinho, não foi? Foi. Como é que foi, doutora? É o que eu falo, são aventuras, né? Muitos nunca tinham ido num barzinho, e é legal a gente ver esse momento, né? Onde eles se descobrem, né? Eles até querem uma bebida, lógico que é uma bebida sem álcool, mas eles querem estar ali, né? Vendo como é que é pedir uma bebida, escutar uma música, dançar, então, é o que eu falo, acho que a gente vai ter que fazer, a gente tem que achar a melhor maneira de fazer o tratamento. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente até, muitas vezes, empodera, os pacientes, as famílias, a seguir, porque a gente, se a gente pensar hoje, friamente, a gente tem que tomar um ciclo de antibiótico de sete dias, três vezes por dia, a gente tem dificuldade para isso. Com certeza. Imagina eu falar que você vai ter que fazer isso durante dois anos, com muitas vezes consultas semanais e medicações e, né, furadas e tudo mais. Então, a gente tem que achar a melhor maneira de fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que, como você falou, seguindo o rigor necessário para o tratamento, mas com essa liberdade, né, conseguindo ser flexível nesse momento que é possível. É... Débora, eu queria fazer uma colocação. Claro, doutor. Tudo que nós estamos falando agora é a humanização, né, na medida do possível, com a melhor qualidade, dando oportunidade das crianças e adolescentes e seus familiares viverem esse paralelo da vida o mais próximo possível, né. O Instituto Sociocultural de Barretos, inclusive, ele capta, pela Lei Rouanet, para vários projetos de música, de oficinas de arte, de aulas, de instrumentos musicais, de cursos de redação, de dança, de desenho. Então, tudo isso, em paralelo, vai mostrando que é possível, aos pouquinhos, ir cuidando não só da doença, mas também do todo, né. e lembrar que isso é um processo. Pode ser que daqui a 10 anos a gente olhe para trás e fale, poxa, como eu não pensei nisso, poderia ser ainda mais do que a gente ofereceu. Mas eu queria lembrar que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais não podiam ficar com os filhos na internação. A visita era uma hora por semana. quem ficava com as crianças durante a semana e éramos nós, os pediatras, que cuidávamos dele. Então, a classe hospitalar chegou aos pouquinhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente dando o direito de que a família acompanhe a criança 24 horas, tudo isso foi um ganho e agora a gente vai recheando cada vez mais essa humanização de coisas possíveis para quem sabe no futuro menos e menos sequelas, porque há uma ideia de que a cura tem que ser psicológica, social e biológica. Então, não adianta extirpar o câncer e curar biologicamente o paciente se ele não tiver psicologicamente também curado. E a sociedade também aceitá-lo de volta depois como um indivíduo saudável que pode contribuir na escola, no trabalho, na vida afetiva, no casamento. então, não perder de vista esse tripé que é cura social, cura biológica e cura psicológica. Então, tudo isso junto é o que nós estamos falando aqui e cada vez mais quando possível. E quanto mais passa o tempo, mais a gente vai entendendo da dinâmica do tratamento, dos riscos de infecção, de como abordar as melhores práticas de dietas, de alimentos. Então, tudo isso é um crescente, é um aprendizado. Não existe fórmula. A gente não aprendeu em nenhum livro como cuidar. A gente aprende no livro como tratar do câncer e como fazer para curá-lo. Mas cada família é de um jeito e cada sociedade acolhe de um jeito. Então, se a gente compara o que Barretos faz do ponto de vista de acolhimento, ele também tem que se preocupar que nós temos crianças que vêm da Amazônia com uma cultura, vêm do Nordeste com outra cultura, vêm do Estado de São Paulo com outra cultura, vêm de Minas com outra cultura. Então, tudo isso também para nós é aprendizado. E agora, mais recentemente, a gente começou a ter muitos estrangeiros chegando para serem tratados em Barretos também, em torno de 15 por ano, que vêm da Bolívia, ou vêm da Venezuela, ou vêm do Peru, com outras culturas, com outra língua. E tudo isso está dentro do tratamento. Então, deixar bem claro que não é o tratamento em si é tudo, para que essa cura psicológica, social e biológica, ela seja efetiva e quando o paciente termina o tratamento, aos poucos ele vai voltando para a sua realidade. Com certeza. Eu acho que uma coisa que às vezes, a gente também não aprende, isso nas faculdades, a gente aprende aqui na Faculdade da Vida e na Prática, que é o tamanho do impacto que a gente tem na vida do paciente e da família. A gente sabe que alguns pacientes eles têm, eles se afeiçoam mais por algum profissional, ele consegue se abrir mais e o profissional, ele inspira esse paciente e essa família. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Dr. Luiz ele foi o responsável por muitos profissionais de sucesso, mas em especial é uma história que me chama atenção como pessoa, a gente não combinou isso, doutor, que é a história da Giovana. Eu me lembro que antes, o senhor quando me contou essa história e que veio na minha cabeça agora o nome do programa e agora, o senhor tinha diante do senhor uma criança, se eu não me engano com menos de dois anos de idade, que ia perder os dois olhos e de que a mãe chega, doutor, e agora? O que se espera de uma criança cega há vinte e tantos anos atrás? E a influência que o Dr. Luiz Fernando teve na vida dessa família fez com que essa menina fosse uma das maiores cantoras líricas do país. Como é que o senhor enxerga isso, doutor? Vinte é pouco. Vinte é pouco. Eu vou contar a idade da Giovana, ela tem pelo menos trinta e seis anos. ela teve um tumor na retina em ambos os olhos e naquela época a gente não tinha o tratamento que tem hoje para preservar a visão e fazer a quimioterapia dentro do olho muitas vezes. E para ela, com um aninho, nós tivemos que indicar a retirada dos dois olhos. E os pais apavorados, eu sugeri que eles dessem um teclado para ela, para que desenvolvesse um pouco mais a sensibilidade auditiva. E qual foi a surpresa que ela foi se esmerando nisso, aprendeu o teclado, aprendeu a cantar, começou a ganhar seus dinheirinhos cantando em festas, aniversários, casamentos, até que ela entrou na universidade, na USP, em São Paulo, para fazer canto lírico e se transformou numa cantora lírica. Hoje ela tem um programa na televisão que chama A Bela e os Tenores e a Bela Itália aos sábados. Então, ela fez o caminho dela e os pais sempre foram muito parceiros nessa caminhada dela, mas acho que sim, a gente tem que ter a sensibilidade de perceber que cada palavra que a gente fala às vezes pode marcar aquela família, então, que seja de uma forma positiva, que seja de um jeito que a gente possa depois olhar para trás e ver que valeu a pena todo o esforço que a gente fez. Há um mês atrás eu fui numa festa de 40 anos de uma criança que eu tratei com um aninho de idade e naquela época levava dois anos e meio para tratar e agora mês passado ela já fez 40 anos, estava eu lá na festa dançando com ela e tudo, então, é uma alegria para ir para os dois lados. Eu também já fui não de 40, tá, doutor, mas eu também já fui chamada para as festas de 15, né, e eu acho que a gente quando escuta isso do paciente, esses dias uma paciente me abraçou quando eu era enfermeira assistencial e ela falou assim, você não tem noção do impacto que as suas palavras fizeram na minha vida, né, e eu acho que a doutora Érica também, eu me lembro aqui de dois, pelo menos, que eu acho que você teve muito impacto e que hoje são profissionais aí, inclusive da área da saúde, conta um pouquinho, doutora Érica. Lembro de um, é comum, né, dentro da raridade da nossa especialidade, chegar adolescentes que muitas vezes praticam esportes, né, e tem tumores ósseos e vão ser submetidos à amputação, então, esse é o momento que eles perguntam, né, e aí? E aí agora, né? Então, tem um paciente, né, o Hugo, ele era jogador de futebol, ele ia, que já tinha todo traçado na cabeça dele, né, que ele seria fisioterapeuta, ele jogaria futebol, ele, e aí ele, né, desenvolve um tumor ósseo e ele precisa de uma amputação, né, e aí nesse momento que ele pergunta, e aí, né, a gente tem que tentar ajudar essa ressignificação, né, e eu acho que eles são muito resilientes, muitas vezes, muitas vezes, a gente acho que até duvida disso, né, a gente fica imaginando, nossa, como vai ser eu dar essa notícia, eu falar sobre isso, e eles conseguem ressignificar, esse menino, por exemplo, ele foi jogador, né, de futebol, amputado, inclusive da seleção brasileira, né, ele é um educador físico, ele trabalha na área, então, eu acho que, não sei o quanto que a gente impactou nisso, mas ele impacta muito na gente e a gente continuar fazendo, né, toda a conduta, tudo o que tem que ser feito e tentando mostrar esses caminhos, né, e alguns outros que partem para a área da saúde, né, e eles falam diretamente, ah, eu queria ser como você, eu queria vir trabalhar aqui, então, isso são histórias frequentes, a gente tem, inclusive, agora, esse ano, um paciente, que foi nosso paciente, que passou na faculdade de medicina aqui, então, eu acho que cada vez mais, né, as coisas estão acontecendo, então, eu acho que acaba sendo mútuo, aí, é uma roda que roda, né, que gira mesmo, né, deles impactarem a gente positivamente e a gente impactá-los. E, e como o doutor Luiz Fernando disse, né, a gente evoluiu muito nesses últimos 20, 30, 40 anos na oncologia pediátrica, hoje, por exemplo, no hospital, a gente tem, as crianças têm aula de fotografia, essa criança que o doutor trouxe o exemplo, né, partiu dele enquanto profissional e a família atrás de recursos para transformar, hoje, a filha numa cantora lírica, né, e hoje a gente tem no hospital parcerias, né, e as crianças têm aula de música, fotografia, arte, né, teatro, e, assim, muitas coisas que a gente consegue proporcionar, né, doutor, enquanto hospital para criança é por causa das parcerias, é por causa das doações, a gente precisa muito dessas parcerias, dessas doações para a gente continuar o nosso trabalho, visto que ficou claro aqui que o tratamento não é só medicamentoso, né, e que alguns deles ainda também precisam de doações, né. E eu acho que é importante a gente falar que muitas vezes quando a gente pensa em doação, a gente pensa em doação financeira, né, e eu acho que não é só isso, eu acho que a comunidade pode ajudar muito com outros tipos de doações, né, de doar o tempo, de doar o espaço, de tentar, nessa reintegração social, como bem o doutor Luiz colocou, né, como o exemplo que a gente falou, né, de doar aquele dia o barzinho ser aberto para a gente, e tantas outras ações assim, então eu acho que são várias maneiras, professores de música, né, darem aula de língua, então são várias maneiras, eu acho, que de se doar e de ajudar na causa. E que eles nem imaginam que vão impactar na criança, né, pode falar doutor. Eu queria pedir autorização, porque eu acho que tudo isso faz parte de um movimento, e eu queria justificar o que aparece atrás da minha imagem, que é a tela escrito movimento global, né, há uma preocupação hoje de que todas as crianças acometidas por câncer tenham as mesmas oportunidades. A gente tem mais de mil crianças por ano sendo acometidas por dia, e são 400 mil crianças por ano acometidas por câncer no mundo todo, nem todas têm a mesma oportunidade. Então, esse movimento global que a gente faz parte, que Barretos faz parte, vocês estão vendo o mapa do Brasil ali atrás, que o Brasil faz parte, é um programa para a gente olhar todas essas crianças, onde elas estão. Esta semana mesmo, eu estou indo para a África, para Moçambique, para ter reuniões com o Ministério da Saúde, com as direções do hospital que tratam de crianças com câncer, onde a sobrevida lá é inferior às nossas, onde eles falam português e onde Barretos vai oferecer oportunidade dos médicos e enfermeiros passarem por Barretos, fazerem um treinamento conosco. E eu tenho certeza que toda essa humanização que nós oferecemos em Barretos, ela é um modelo que pode ser aplicada para outros países, para outros centros. Então, esse esforço grande que a gente tem do cuidado da criança na humanização, ele tem que ser replicado. E isso impacta muito diretamente na cura das crianças. acolher, dar onde morar, a comida. Então, eu espero que dentro desse movimento global a gente consiga realmente atingir as 400 mil crianças por ano que são acometidas no mundo. Umas com mais chances de cura, outras com menos, mas acho que essa humanização é importante e é ela que faz a gente caminhar cada vez mais. doutor Luiz, obrigado. Nossa, já acabou o nosso tempo e eu nem sei, né? Acho que ficaria aqui horas tomando café e conversando com vocês. Vocês queriam deixar alguma mensagem final para o pessoal que está assistindo ou ouvindo esse podcast? Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar quando venha sem a cabeça meu filho tem câncer e agora? A primeira é não ir para o Google, pelo amor de Deus. Assim, não ouvir histórias paralelas porque cada criança tem a sua doença biologicamente, os seus marcadores, as suas oportunidades de cura. E muitas chegam para a gente com muita informação equivocada, o que traz muito conflito e muito sofrimento para essa família. Então, no momento que é feito o diagnóstico e o mais rápido possível para serem tratadas, mas ouvir dos profissionais que estudaram tanto e que estão ali preparados. Então, cuidado com informações paralelas, cuidado com informações de internet porque as fontes às vezes não são as melhores e podem causar mais sofrimento do que alívio. E nunca perder esperança porque para algumas crianças 1% parece pouco, mas esse 1% é o que vai fazê-la curar. Eu já tive paciente que foi dado a elas menos do que 3% de chance de cura nos Estados Unidos para transplante, porque na época a gente não tinha como fazer transplante aqui e hoje ela é médica e hoje ela trabalha na área. Então, não importa o 1%, o 2%, o 90% sempre há uma chance e é nelas que a gente tem que acreditar. Eu acho que assim, a gente trouxe bastante dado de que assim, apesar de que ainda existe essa, não sei se é a mínima, mas essa sensação de que quando meu filho tem câncer e é o fim do mundo, quem está dentro do mundo da oncologia, quem conhece, sabe que não é assim. Então, acho que a gente falou bastante sobre altos índices de sobrevida, sobre ter uma vida durante o tratamento e que existe uma vida também depois do tratamento. Hoje, as sequelas já são mínimas, então, eu acho que assim, muita coisa mudou, eu acho que essa é uma das nossas funções aqui, é tentar desmistificar esse assombro que é quando tem essa frase e eu acho que em caso de suspeita, de pensar, eu acho que o melhor aliado é sempre o profissional de saúde, como o doutor Luiz falou, quando a gente cai na mídia é difícil a gente achar o que é bom, o que não é bom, então, um caso de dúvida é sempre procurar um profissional de saúde e na hora que ele já chegou dentro de um centro especializado, eu acho que é ter esse acolhimento como a gente falou, não só físico, mas psicossocial e espiritual. Com certeza, faz toda a diferença. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato nas nossas redes sociais, deixe a gente, pode aí, tem que esses dois experts aqui, a gente vai conseguir responder e façam suas doações, o nosso trabalho depende de vocês, então, estamos aqui e aguardando tudo isso. chegamos ao final, então, desse primeiro episódio, queria agradecer muito a presença desses convidados, doutor Luiz, doutor Érica, é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês, espero que todos tenham curtido e você pode ouvir nosso podcast na plataforma do streaming preferido, no canal do YouTube e a gente se vê no próximo episódio. Hospital de Amor apresentou Podcast Meu Filho Tem Câncer e agora? Tchau, 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 Obrigado.